O que é o eleitor? Uma certa desconfiança da urna? O que o senhor tem para dizer para o eleitor? E no domingo, de coração aberto, tranquilo? Total confiança, todas as dúvidas que surgiram em todo o Brasil em relação ao funcionamento da urna foram definitivamente esclarecidas pela justiça eleitoral. Nós tivemos processos de auditoria e perícias muito rigorosas para demonstrar para toda a nação brasileira, não só para o Brasil, para a comunidade internacional, os inspetores da Organização dos Estados Americanos estão presentes no Brasil nessa eleição, acompanhando todo o processo democrático do Brasil. Viram que ele é bastante respeitoso e seguro. E a urna eleitoral, ela ainda é amassável. Não é conectada à internet, é um aparelho isolado, com muitas barreiras de segurança física e digitais. Há um processo de totalização. Antes de se encaminhar os dados à justiça eleitoral por um sistema de rede própria da justiça eleitoral, são publicados coletinhos por urna em cada sessão, de modo que os eleitores têm conhecimento antecipado do resultado antes mesmo de ele ingressar no sistema da justiça eleitoral. E se os partidos, evidentemente, forem bem organizados, a gente vai ter um resultado antes mesmo da própria justiça eleitoral. O nosso processo ainda é testado há muitos anos, um processo sólido, bastante seguro. O eleitor vá com confiança e deposite o seu voto, porque o voto que ele depositar na urna é o voto que será convidado e ele é geral presidente do Brasil. O seu voto é o voto que será convidado.